É a situação do Chaco Paraguaio Até Mariscal uma beleza o asfalto Daqui pra frente tá bicho feio Neninho tá vindo lá devagarzinho No meio da poeira O caminhão aí andando em primeira marcha Olá que tal É bicho feio Buraqueira que cabe a moto dentro Um abraço pessoal até mais